Música Oh, yeah Deus, quero tanto te sentir E várias vezes me lembro O que fez por mim Deus, ainda estou de pé Mas não entendo o porquê De ainda me ouvir A tristeza tenta me abalar Mas tu mal está a me guardar Eu só preciso de ti Só tu sabes o que eu passei Mas estou aqui mais uma vez Pai, não desiste de mim É que você Primeiro escolheu me amar Mesmo sabendo que eu ia vacilar E você Até podia Evitar De entregar seu filho por alguém assim Eu só quero dedicar Todos os meus dias a você Eu só quero te adorar Sem pensar no amanhecer Eu não quero te deixar Eu não quero olhar pra trás Porque não dá Eu só quero te dar Eu só quero te dar Eu só quero te dar Sem pensar no amanhecer Todos os meus dias a você Todos os meus dias a você Eu só quero te adorar Sem pensar no amanhecer Sem pensar no amanhecer Eu não quero te deixar Eu não quero te deixar Eu não quero olhar pra trás Porque não dá Não dá Pra viver sem teu amor Eu só quero te dar Todos todos os meus dias a você Todos os meus dias a você Eu só quero te adorar Sem pensar no amanhecer Eu não quero te deixar Eu não quero olhar pra trás porque não dá Não dá Eu só quero dedicar Todos os meus dias a você E eu só quero te adorar Sem pensar no amanhecer Eu não quero te deixar Eu não quero olhar pra trás Qualquer um dado Pra viver sem teu amor Pra viver sem teu amor É que você Primeiro escolheu me amar Mesmo sabendo que eu iria vacilar E você Até podia evitar Te entregar seu filho por alguém assim E aí 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 E aí